Júru, Jô, valeu pelo sub, meu mano. É nóis. Esse Blat é maluco. Ai, ai, ai. Vai que vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, droga. Meu Deus. Meu Deus, velho. Não sei quem fez mais merda que eu ou ele. Ai, caralho. Ai, pulei direto. Ai, que consegui. Ai, pulei direto. Ai, pulei direto. Ai, pulei direto. Ai, pulei direto. Ai, é foda. Ah, que trigenzão, mano. O que é isso? 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 O que é isso?